O Grêmio se prepara para pegar o Flamengo, Domingo Gabardo. Com treinamento de Bona, hoje no seteiro Escarvalho, para definir o time, é que vai jogar domingo contra o Flamengo, Flamengo envolvido nas quartas de final da Copa Libertadores da América, hoje enfrenta o Penharol, na quinta que vem tem o jogo da volta, hoje no Rio, quinta que vem em Montevideo, então até pode preservar titulares contra o Grêmio. O Grêmio terá novamente alterações no sistema defensivo. Rodrigo Eli, que no último jogo contra o Pragantino sentiu no aquecimento, não deverá voltar até por uma questão de precaução. O Gemerson levou dois cartões amarelos no Campeonato Brasileiro pelo Atlético Mineiro, um pelo Grêmio, três cartões, tem que cumprir suspensão. Mas outros dois zagueiros, Gustavo Martins e Kahneman, podem retornar, eles que ficaram fora da partida contra o Pragantino, lá em Bragança Paulista, e até os dois podem formar a dupla de zaga titular na partida contra o Flamengo. O time terá alterações também na Casamata. A ideia, porque o Renato ainda tem que cumprir o último jogo de suspensão imposta pelo STJD, a ideia é ter os dois auxiliares, o Marcelo Salles e o James Freitas, comandando a equipe juntos. Claro que um vai assinar a súmula como técnico, mas a ideia é que os dois dividam as responsabilidades no momento da definição das ações da equipe do jogo no jogo contra o Flamengo. O Alexandre Mendes, que também é auxiliar, que comandou a equipe contra o Pragantino, pediu afastamento provisório para tratar de questões particulares. Então tem mudança na zaga, mudança na Casamata, mas do meio para frente aquela formação com o Cristaldo e com o Monsalve deverá continuar junto. Agora chama a atenção, né, Gabardo, como muda a dupla de zaga do Grêmio, né? Por necessidade, como é esse caso, por não ter ainda uma afirmação de uma dupla, né? A prova é o que falávamos há pouco no aplicativo, né? 30 gols sofridos no campeonato, mas o Grêmio muda demais a cada jogo a dupla de zaga, né? Como teve, De Bona, muitas alterações por motivos diferentes dos últimos jogos, ou por lesão, ou por suspensão, até fica difícil hoje dizer qual é a dupla de zaga titular do Grêmio. E também porque em alguns momentos o Grêmio jogou com três zagueiros, né? Até ali aqueles momentos decisivos da Copa do Brasil e da Libertadores quando foi eliminado. Mas me parece que em condições normais, quando todos estiverem à disposição, a dupla de zaga deverá ser Rodrigo Eli e Gemerson. Essa deverá ser a dupla de zaga titular do Grêmio. Mas para ter certeza disso, será preciso ter todos os zagueiros à disposição, o que não vai acontecer domingo contra o Flamengo. É, e para contextualizar a punição do Renato, o último jogo fora, ela é ainda recorrente, decorrente do jogo contra o Bahia, lá na Fonte Nova. Quarta rodada do primeiro tour. Quarta rodada, é uma atitude não muito comum de se ver no futebol profissional, que foi o Renato, pé da vida, né? Deu um pitino o Renato, né? Ele sai do campo, foi embora e pede, obriga que os jogadores reserva saiam também. Antes do final do jogo. Antes do final do jogo. Então ele pegou quatro partidas de punição, o Grêmio entrou com o recurso, pediu um efeito suspensivo, a pena caiu para duas partidas. Primeiro jogo contra o Bragantino, segundo contra o Flamengo, aí na partida contra o Criciúma, ele volta a comandar o Grêmio na Casa Mave.